Salve galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal, mas primeiramente eu gostaria de pedir o seu like que é muito importante e também pra você se inscrever no canal pra ajudar a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Então eu conto com a ajuda de vocês, se inscreve aí que vai ser extremamente importante você por aqui, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações todas as vezes que a gente postar vídeos aqui no canal e também se você puder ser um apoiador, as informações estão aí na descrição do vídeo, mande seu apoio aí financeiro que vai ser extremamente importante, qualquer valor que você puder ajude. Na descrição do vídeo você encontra também os links das redes sociais, tá? Sigam todos lá, principalmente o Instagram e dê seu comentário aí com as suas indicações nos comentários também, beleza? Se você quiser que eu reaja a alguma banda, é só colocar aí nos comentários ou alguma outra música dessa própria banda que eu esteja fazendo react aqui também é válido, beleza? Galera, contexto pra esse react. A gente vai fazer um react do Brujeria. Brujeria é uma banda que eu já gosto de muito tempo, mais dos discos antigos, né? Aí por acaso eu olhando lá as publicações das gravadoras, eu vi que eles postaram um videoclipe novo e ali no preview tava uma vocalista feminina. E eu gostaria do contexto, pessoal, porque faz muito tempo que eu não escuto Brujeria, não tô sabendo de nada. Se você é fã, me explica se é a nova vocalista, se faz parte da banda, como é a situação aí delas. Eu vou ver o videoclipe aqui e acredito que não seja uma participação, porque ela tá meio que front ali nas partes do clipe que eu vi. E a gente vai ver o clipe completo aqui com vocês. Então, o nome da música... Só um minutinho que eu abri um outro software aqui. Chama Bruja Escabronada. Encabronada. Bruja, né? Bruxa. Bruja Encabronada. Caramba, trava a língua, hein? Difícil de falar. E é isso, galera. Sem mais delongas. 3, 2, 1, bora pro react. 3, 2, 1, bora pro react. Cuidado, cabrões. Ai, cabronada. Aqui estou parada com minha máscara puesta. Pinche máscara para esconder minha pinche raia. Eu não tenho medo. Não tenho medo de nada. Aqui estou parada com a peleão abusadores. Eu não tenho medo de nada. Hoje me levantei com uma rabia e nunca vou voltar a dormir. É hora de usar todo o nosso poder. Desde o inferno até o sol. Vou armar um ejército de brunas. E em cabronas. Vamos ensiná-los o que significa brujaria. Vem cabronas, brunas. Sou cabrona de lionera. E en enojada. Sou brujaria. Vem cabronada. Aqui estou parada. Não tenho weis machos que me dan drama. Esos tipos são lo que. Mas me encabronam. Se creem bien, sim. Golpeando su mujer. Contra esos tipos. Tengo que defender. Eu não sou esclavo. Estou lleno de rabia. Caralho. En cabronada. Porra. Que pancada, hein, meus amigos. Puta que pariu. Bom, brujaria é isso aí, né, mano. É atitude metal. Extremo. Porrada na cara. Mexicano rebentando com tudo, velho. Regaça. É louco. É muita pancada. Gostei demais do vocal da Mina. E gostaria do que eu perguntei no começo. Coloquem o contexto aí da participação dela. Se ela realmente é agora uma das participantes da banda. Mas muito foda, mano. Eu gosto desse lance de ser metal pesado, rápido. E parecer que a Mina, tipo, está contando uma história. Ou a banda também, os vocalistas também fazem isso. Eles mesclam em cantar a música de acordo com os riffs. E também falar, sabe, tipo assim. Eles contam uma história ali. É como se estivesse contando uma história em cima de uma música. Não chega a ser um rap. Entendeu? Mas, mano. É foda. Brujeria é foda. É atitude pra caralho. É muito assunto tenebroso que os caras colocam nas músicas, velho. É muito foda. Brujeria é foda. E eu curto pra caralho. Se você também curtiu, deixa o seu like aí, que é muito importante. Deixa os seus comentários e as suas indicações nos comentários. Segue lá no Instagram. Se inscreve no canal. Faz tudo certinho aí. Deixa o like, que é importante. É isso, galera. Até o próximo react.